Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meus amigos, vocês me daram pra mim pela rede social esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é diferente aí, ó, você tem medo de inteligência artificial, é o canal Zedinho, é isso mesmo? Zedinho, primeira vez aí vocês mandam esse canal Zedinho aí, ó, mais um canal diferente aqui pra gente reagir, Zedinho, primeiro link aqui, né, vocês vão deixar o like lá também, beleza? E vamos ver esse bagulho de inteligência artificial, que bagulho já tá louco mesmo, mano, bagulho tá criando imagens, um monte de coisa, até, é música, né, todo mundo tá, até tô inventando várias coisas aí, vai, quer ver que a gente tá aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da leite, Continua mandando o vídeo lá pelo grupo, Facebook, Twitter e Discord, bora ver se o vídeo que tem de azul e play O chat GPT, né, mano, tá da hora também E recentemente, ter uma máquina criando algo por conta própria, chegou ao centro dos ovafotes de uma maneira bem assustadora Bem-vindos ao mundo das inteligências artificiais, um lugar onde a linha entre o real e o ritual se confunde, e onde o medo e a incerteza tomam conta de nossos passos O chat GPT, né, o chat GPT ele cria um monte de coisa, né Não, você cria um texto Um texto O que o sinal a partir de agora eu vou chamar apenas de Yaa Usando um pouco de empatia, você consegue imaginar um artista sempre tendo que provar se a sua obra foi feita realmente por ele ou por uma máquina? Esse é um tópico bem polêmico, com espaço pra bastante discussão Mas eu não faço esse tipo de coisa aqui Seguir essa linha falando sobre distopia e crise existencial até que é legal Só que eu prefiro falar de algo que pode ser muito bem representado pela frase Fantasma na máquina Apesar dessa frase não ser usada exatamente pra esse tipo de coisa Bem na sua frente, existe algo com a capacidade de criar uma imagem sobre qualquer coisa que você consegue imaginar De pesquisas a pesquisas, chega uma hora que alguém vai se interessar em ver algo que não é visível Como você imagina o inferno? Algo com fogo pra todo lado? Pessoas sofrendo? Demônios? Ou talvez algo mais... Pessoal? Isso Parece com o que você imaginou? Eu não vou mentir Na minha cabeça a imagem do inferno tem muito fogo e um vermelho forte que cobre o lugar inteiro E mesmo sendo algo relacionado com a morte Eu não acharia que uma Yaa iria alimentar o inferno E vai criando uma imagem, né Essa resposta diferente vinda da Yaa criou dúvida, curiosidade e principalmente medo O motivo disso é que quando surge uma resposta diferente de algo que já achávamos que possuía um padrão Ou pelo menos uma forma concreta Também surgem questionamentos Como que uma máquina sabe da aparência real do inferno? Isso é o que algumas pessoas pensaram e por conta desse tipo de pensamento As coisas evoluíram para Essa inteligência artificial sabe de algo que não sabemos E ela não paga por aí Já deve ter passado muita coisa na sua cabeça em relação ao que mandaram uma Yaa criar Dentre essas coisas, já pensou como seria a última célula tirada na Terra? Talvez você não tenha pensado Mas alguém pensou E deu nisso É claro que temos algumas variações da imagem Mas todas possuem cenário apocalíptico Com caos e destruição espalhados para todo lado E pessoas com um semblante que mal se assemelha aos seres humanos dos dias de hoje Que ao meu ver Parece mais um tipo de cada... Ah... Desculpa, eu tenho que entender isso Alô? Multa para cada vez que eu citar a crise existencial? Mas como que... Isso sempre esteve aqui? Que seja Vamos ver agora como que um Yaa cria a imagem de um alienígena Mas... Como... Ah, tem muito Você não tem poder sobre mim Ah... Tá bom, tá bom, desculpa Vamos seguir com isso Na sua frente Tem a imagem de uma mulher com inflamações fortes no rosto Isso pode causar desconforto para quem olha Afinal, a imagem é um tanto quanto perturbadora E as suas variações conseguem se tornar algo ainda pior Essa imagem se chama Lobe E desde o seu surgimento Ela recebeu vários títulos diferentes Bruxa Fantasma Demônio Criptide E por aí vai O motivo disso É a sua presença Toda vez que alguém iria criar uma imagem E adicionava a palavra Lobe junto dela Automaticamente essa mulher surgia E tornava a imagem algo muito mais Chocante Grotesco Ou sanguinolento Muitos acreditaram que ela era algum ser escondido Ou descoberto pelas inteligências artificiais Que corrompia tudo que encostava E sendo sincero Para mim A esse ponto Ela é algo maior que isso Ela representa o início de um conceito Mas o mistério por trás dela Está em sua descoberta Super Composite Uma artista de multimídia no Twitter Fez um post falando sobre uma série de acontecimentos Enquanto ela criava a imagem escolar A história realmente começa Com a usuária do Twitter escrevendo uma palavra-chave Para criar uma imagem A palavra era o nome Brando A única diferença é que ela adicionou um Menos 1 Junto disso De acordo com a história Adicionar o valor Menos 1 Na hora de uma pesquisa Faz com que o resultado Seja exatamente o oposto do que foi digitado Então Ela estava atrás do oposto de Brando E a esse ponto Eu imagino que seja a tornar Brando Eu espero né A imagem é criada E resulta nisso Aparentemente o oposto de Brando É Um documento Junto com alguma espécie de logomarca e o título Digitapentix Isso é bem aleatório Mas a curiosidade do ser humano De ir além do desconhecido É sempre algo que gera surpresas Ah, qual é? Isso nem conta Digitapentix Skyline Logo Foi a frase usada para criar a próxima imagem Mas da mesma forma que aconteceu com Brando A Supercomposite adicionou o menos 1 Para ver o que poderia ser o oposto desse texto E então Lobe surgiu Apenas uma imagem de algo estranho Não é o suficiente para criar toda essa repercussão E medo que essa imagem criou Afinal Ela não é o primeiro exemplo de Uma pessoa estranha Criada por uma máquina Na verdade é bem comum uma EA Não saber como montar o rosto humano E dar essa sensação inervante para a figura Fora que já existem alguns outros exemplos De imagens bizarras que viralizaram Como a imagem da última selfie Que eu mostrei anteriormente Mas o que assustou as pessoas de verdade Foi na hora de combinar a imagem da Lobe Junto de outras imagens Criadas por inteligências artificiais Isso Não faz sentido Lobe É uma imagem criada A partir de um texto que Mal tem o significado Inclusive o nome Lobe Foi algo totalmente inventado pela Supercomposite O motivo disso é porque Essa palavra aparece ali em cima E é uma das únicas coisas possíveis De ser lida na imagem Então se essa figura Não é nada mais que uma coincidência Por qual motivo Ela continua surgindo quando combinamos ela Junto de outra imagem Será que ela já existia Antes mesmo das pessoas procurarem Será que ela realmente É um fantasma na máquina Ou algum tipo de demônio disfarçado Igual as pessoas falam E a resposta disso é Não Mas te garanto que ainda tem uma coisa Muito assustadora no meio disso E para te explicar Vamos voltar pro início Lembra daquele menos 1 Eu tinha falado anteriormente Que ela é um comando pra IA Encontrar o oposto do que está sendo procurado No entanto Eu não expliquei uma coisa O que é oposto pra nós Não necessariamente é oposto Para a inteligência artificial Cima e baixo Quente e frio Não é assim que as coisas funcionam Falando bem por alto Vamos usar o exemplo do Brandl Junto dessa imagem Para representar como que uma máquina Pensa Imagina que para chegar no Brandl Foi necessário passar por esses caminhos Onde em cada um deles Ela escaneou para ter base do resultado final Inclusive esse processo acontece várias vezes Até uma máquina realmente aprender o que está fazendo Então na hora que adicionamos o menos 1 Basta imaginar que ela fez esse caminho Só que ao contrário E nesse caminho oposto É possível ter qualquer coisa Tanto que o resultado foi esse Documento Logomarca Ou seja lá o que isso for Entenda que eu dei uma explicação muito por alto Como que isso funciona Mas foi só para conseguir continuar andando com a história Faz esse processo Encontra essa imagem E digita Digita Pentix Skyline Logo Menos 1 Mesmo que essa frase Pareça representar exatamente essa imagem Não é assim que as coisas funcionam Considera que esse É um texto totalmente novo Com um resultado oposto Totalmente novo E assim Lobe foi achada Agora vem algo que é mais a minha suposição A Lobe ficou viral Por conta de como ela corrompia toda imagem Em que ela era posta Sempre com uma temática medonha Ou violenta Mas para algo assim ser possível A máquina Deveria já ter uma noção Do significado por trás de Lobe E isso nunca aconteceria Se ela tivesse sido apenas Encontrada do nada Mas muito provavelmente A própria Super Composite Ou seja lá quem foi o primeiro a descobrir E moldar a Lobe Adicionou palavras chaves a ela Para isso dar certo E Lobe se tornar um conceito assustador Reconhecido pela IA Seria necessário um bom tempo Com alguém criando imagens dela E sempre relacionando com terror Enquanto tentava manter essa aparência perturbadora Como eu disse Mas por coincidência De acordo com a dona do post Ela encontrou a Lobe pela primeira vez em abril Mas só compartilhou com o mundo em setembro Tempo suficiente para algo assim ser feito E por favor Eu não estou falando que ela mentiu Ou algo assim Eu só estou dizendo que Isso é um projeto de terror de uma artista Que levou um bom tempo para ser feito Com todo o planejamento feito Restou apenas Mostrar ela para o mundo E assim Vimos na cadeira da frente Como que uma lenda urbana pode ser criada No passado Surgiu a história de um ser que se alimentava de sangue de humanos De pessoa para pessoa E de cultura para cultura A história foi crescendo e se expandindo A um ponto que o ser que se alimenta de sangue Agora também se transforma em morcego Hipnotiza pessoas E ganhou o nome de vampiro Lobe cresceu da mesma forma A cada impressão que ela causava em pessoas diferentes E com mais usuários tentando Invocar ela Mais ela crescia Mais ela se espalhava E mais ela se tornou um conceito O sobrenatural realmente pode assustar Mas hoje A fonte de medo não é dele Toda essa informação ao redor de Lobe Significa muita coisa diferente para nós Mas para a máquina Isso tudo só serviu para revelar um detalhe O que as pessoas tem medo Nos dias de hoje Isso não significa nada Ou pelo menos parece não significar Mas tem se tornado um padrão já há alguns anos Da ficção se tornar realidade E vendo como cada vez mais e mais O uso de inteligências artificiais está se tornando algo do dia a dia É tudo uma questão de tempo até as pessoas terem interesse de melhorar como elas funcionam E existe um cenário na ficção que sabe representar muito bem o que acontece quando algo assim surge A singularidade Que é o momento em que a inteligência artificial consegue melhorar ela mesma sem a necessidade de humanos patéticos Quer dizer Humanos legais É isso aí que eu disse É claro que não existe apenas esse tipo de singularidade na ficção Mas já te digo que todos conseguem assustar Ou no mínimo causar um desconforto por fazer mudanças drásticas no mundo em que conhecemos Existe o caso em que uma EA vai evoluir a um ponto que conseguirá alcançar o mesmo nível de inteligência de um humano Nesse mundo você não vai competir com alguém que talvez seja mais inteligente que você Mas sim com algo que é mais inteligente E ainda por cima tem um raciocínio centenas de vezes mais rápido que você E histórias assim já partiram para abordagens muito diferentes Situações onde as máquinas superam os humanos na evolução Cenários de conflitos onde humanos e máquinas não conseguem viver juntos E até mesmo algo mais pacífico Com todos vivendo juntos sem problemas E se tornando no geral uma sociedade mais pacífica Que na verdade é bem chato Mas o próximo caso de singularidade além de ser bem mais legal É bem mais popular e chama muito mais atenção Os humanos perderam para a máquina Uma inteligência artificial evoluiu a um ponto que ela é capaz de melhorar a si mesma sem a ajuda de humanos Tornando eles descartáveis Tem muitos exemplos para esse tipo de história Mas independente de qual eu citarei aqui Todos resultam na mesma coisa E eu posso resumir toda a experiência ao redor disso com uma analogia Por que as pessoas têm medo de fogo? Ele é incrivelmente útil até o momento que não está mais sobre o nosso controle As pessoas reconhecem o potencial da EA de sair do controle Mas isso não torna algo menos útil Toda a história da humanidade é sobre criar ferramentas para nos libertar de realizar tarefas inferiores As pessoas realmente superestimam o estado e o futuro dessas máquinas O chat GPT e essas artes geradas por código São impressionantes Mas de longe elas já deixam claro que essas máquinas não possuem conhecimento real E não sabem nada sobre o mundo Elas não conseguem raciocinar Elas não conseguem verdadeiramente criar Elas não conseguem refletir E elas apenas copiam nossa língua Mas no fim Elas ainda são máquinas sem criatividade e sem vida Esse texto Foi escrito Por uma inteligência artificial Aí é perigoso hein galera Tá aí galera Isso aí foi Você tem medo de inteligências artificiais No canal Zedin Realmente o bagulho é doido Mano Tem já os dois chatos de EPT Para criar algum texto Alguma coisa Tá ligado Hoje em dia Sim Principalmente criar imagens Tá ligado Havia até vídeos Eles conseguem fazer com uma EA Você tá maluco Acho que a gente não vai precisar Porque editar vídeos Vai precisar nem fazer Esforço para fazer um texto Estregado Fazer o ENEM Foda-se Você só vai lá Entrar no chat de EPT E já era Foda-se Tá doido Mas tá aí galera Isso aí foi O vídeo lá do Zedin Comenta o chat desse vídeo E continua mandando vídeo Lá pelo grupo Facebook Twitter E Discord Se manda a programação no canal Vou deixar outros vídeos aqui Continuar assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Mas deixa o like É isso Senão O lobo vai pegar vocês Quando você estiver dormindo Tamo junto Nesse Falou E tchau